E eu quero ministrar essa noite, uma passagem que eu creio que todos nós já escutamos muitas pregações sobre ela, uma passagem muito conhecida, uma passagem que revela simplesmente qual era o propósito de Jesus, uma passagem que fala das atitudes dele, o que ele fazia em situações difíceis, que é a passagem quando Jesus vai no Getsemane, a passagem que vocês conhecem que ele soa sangue. Só que eu quero falar um pouco de como, antes dessa passagem, como que ele chega, como que ele chega no Monte das Oliveiras. Sabe, quando nós lemos, um pouquinho antes, Jesus já tinha sido vendido, Jesus já teve a sua última ceia, e nessa mesma última ceia, com seus discípulos, ele fala, olha, vai acontecer isso comigo. Daí Pedro, o amigão, o brother, não, Jesus, não vai acontecer nada com você não, eu faço jiu-jitsu, muay thai, eu sei lutar, eu sou forte, eu faço academia, eu sou fitness, eu sou crossfiteiro, sei lá o que que ele falou, nada vai te acontecer. Então Jesus fala, Pedro, 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 você vai me negar também, Pedro. Então olha só, tenta imaginar como chega Jesus no Monte das Oliveiras. Nós temos um caso que foi falado agora, foi falado em todos os jornais, foi a prisão do Eike Batista. E quando foi declarada a prisão preventiva dele, acho que é a prisão preventiva, não lembro, 30 dias, não lembro agora. Quando foi declarada a prisão, ele estava lá fora, nos Estados Unidos, então começou toda aquela galera, galera, fazendo as teorias da conspiração. Não, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai para a Alemanha, ele vai se esconder nos Estados Unidos, não vai aparecer mais, e não sei o que, começou muita história. E no final ele se entregou. E eu li uma reportagem falando de bilionário a solitário, porque ele está preso agora sozinho, a mulher parece que não tinha ido visitar, os filhos não tinham ido visitar, não sei se visitou nesse final de semana, mas até onde eu li, isso não tinha acontecido. Mas agora imagine, talvez você na situação dele. Ah, estão falando isso, estão falando aquilo de mim, todos os jornais estão me crucificando, não estou aqui defendendo ele, muito pelo contrário, eu espero que a justiça tenha muita, sabe, muita precisão em quem são os culpados, em quem tem que ser preso, quem tem que devolver dinheiro, é isso que eu espero. Mas talvez muitos pensaram, pô, eu na situação dele, será que eu me entregaria? E se você na situação de Jesus? Jesus, pô, já me venderam, um dos meus discípulos que caminhou comigo me vendeu. Fiz a última ser com os meus discípulos, aquele povo todo meio atrapalhado, meu brother, Pedrão, vai me negar, e agora? Então imagina como Jesus chega, no Monte das Oliveiras. Abra sua Bíblia em Lucas 22, versículo 39. É uma situação difícil, é em uma situação caótica, que nós vamos revelar quem nós realmente somos, quais vão ser as nossas ações, as nossas atitudes. E eu imagino os discípulos olhando e falando, meu, e agora? Jesus falou tudo isso para nós na última ceia. O que ele vai fazer? Talvez alguém pensou, meu, Jesus, foge aí, se esconde. Não, muda aí sua aparência, corta o cabelo, faz a barba, muda aí. Né? Fala que seu nome é Genésio, não é Jesus. Mas inventa alguma coisa. Mas Jesus, no versículo 39, capítulo 22 de Lucas, A palavra nos diz, Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, eles lhes dissem, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, e a uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar. Pode parar aqui. Jesus nos demonstra, calma devagar, Jesus nos demonstra, Que a atitude de tomar em um tempo de crise, É simplesmente nesse momento em que ele busca a vontade do Pai. Será que nós somos assim? Você quer ver um bom exemplo disso? Um cara quando Jesus não tinha culpa. Jesus não tinha pecado. Mas mesmo assim ele iria morrer por nós. Agora imagine alguém que tem culpa no cartório. Alguém que está devendo. Alguém que está sendo procurado pela polícia. Quando o cara é preso, ele chega na cadeia. Qual a primeira coisa que ele quer? Será que ele quer uma veja para ver se vão dar notícia dele? Será que ele quer saber o que estão falando no Facebook? Não, ele vai querer a primeira coisa, uma Bíblia. Traz uma Bíblia para mim aí. São em dias de crise, em dias de dificuldade, Que a gente se volta para Deus e fala, Deus, e aí? Existe alguma chance para mim? Existe alguma brecha para mim? Eu lembro quando eu entrei na faculdade à direita, A primeira piadinha que eu escutei de advogado, Era o advogado morrendo. O advogado que era ateu, morrendo lá na cama. Daí ele estava lá, daí ele pede para a família. Qual o seu último pedido? Ele, uma Bíblia. A galera, ô louco, uma Bíblia? Mas você foi ateu a vida inteira. Agora você quer uma Bíblia? Daí a piadinha era, não, que eu vou procurar uma brecha na lei aqui. Para ver se tem como eu não morrer. Mas sabe, no último momento, a gente fala, Peraí, eu quero ver se ainda existe alguma chance. A nossa vida não é diferente, porque talvez, Eu não sei como foi a sua chegada para Jesus. Se ela foi por amor ou se foi pela dor, A maioria das vezes é pela dor. Está tudo caótico, está tudo difícil, está tudo impossível. Então eu venho, Jesus, faz alguma coisa aqui, porque está só o pó. Não tem mais nada aqui. É quando a agonia aumenta, aumenta, tem que aumentar também as nossas orações. São os momentos da nossa aprovação, Em que a nossa atitude, as nossas orações, as nossas mãos, os nossos corações, Devem buscar o Senhor na mesma medida em que essa dor aumenta. Sabe, é o momento que a gente rasga para Jesus e fala, Vem Jesus, eu preciso do Senhor. São em dias de crise que a gente vai buscar isso. Agora, será que esse é o propósito de Deus? Ou será que Ele espera que a nossa vida seja diferente? Sabe, nós temos, acontecem situações aqui dentro da poema, Que nós vamos, às vezes, buscar algum irmão numa boca de droga. E é muito legal, tem várias situações diferentes, né? Daí você chega lá para o traficante, Libera ele em nome de Jesus. Se não for em nome de Jesus, vai ser na bala. Não, não é em nome de Jesus só, né? Não, Jesus vai vir aqui. Só que teve um caso de um rapaz, Que ele estava sequestrado. O traficante sequestrado, ele falou, a gente não vai liberar. Não, vai, vai liberar sim, Jesus vai liberar ele. E a gente foi até a cidade que ele estava, Conseguimos trazer o cara de volta, para a glória do Senhor. Esse cara ficou dois meses firme com Jesus. Tudo lindo, tudo maravilhoso. O problema é que algumas coisas não mudaram na vida dele. Ao mesmo tempo que ele queria Jesus, Continuava com uma vida lá fora. Ah, Jesus já deu a benção. Jesus já deu a benção, já fui liberto, Já, eu não vou mais morrer na mão do traficante. Então o cara está aqui, a benção está entrando de carro, Lá, lá no estacionamento. A benção sabe manobrar o carro direitinho, A benção não vai bater em outro carro. Vai estacionar, não precisa nem da ajuda ali dos sentinelas. A benção está parando o carro, O cara já levanta e fala, não, Já sei o que Jesus quer para mim, não é isso aqui. Onde eu quero chegar nisso? Por que nós demoramos tanto para entender aquilo que Jesus quer? Que nós às vezes esperamos sofrer. Quando nós esperamos entrar em um deserto para falar, Senhor, eis-me aqui. Sabe, a gente pode antecipar muita coisa. Porque na nossa caminhada no deserto, É só um templo no deserto. O deserto não é lugar para morar. Ah, eu vou aqui construir minha casinha aqui, Dois quartos, banheiro, cozinha, sala. Eu vou morar no deserto. Vou trazer meu cachorro, vou trazer meu papagaio, Vai todo mundo morar no deserto comigo. Não é isso que Jesus quer. Amém? Agora, Quando Jesus chega, Numa situação difícil, Mesmo sem ter pecado, Mesmo sem ter culpa no cartório, Mesmo sem estar devendo nada para ninguém, Ele chega, ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou fugir? Vou me esconder? A palavra diz, Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que você faz? Qual é o seu costume quando está tudo difícil? Qual é o seu costume quando tudo está caótico? Que costume você tem? A palavra costume, inicialmente, Pode nos levar a pensar em tradições, Rituais, E a Bíblia, E a Bíblia, ela condena alguns costumes, Que nos tornam religiosos, Mas a Bíblia também ressalta outros costumes, Em conformidade com a sã doutrina. Quer ver? Quer ver o que é um costume? Se eu perguntar para a família do Rogério, Rogério, Rogério não, né, para a família dele, Para o pai, para a mãe, Para o tio, para a tia, O que o Rogério faz domingo? Ah, ele vai na igreja. E o que ele faz quarta? Ah, ele vai no GC. É um costume que ele tem da vida dele. Todo mundo sabe que domingo não adianta chamar ele para jogar bola, Porque ele vai na igreja. A gente estava falando ontem com o pessoal da igreja do povo, né, Não, vamos marcar, deixa eu fazer um outro jogo, não sei o que, Porque a poema perdeu, né, fazer o que? Mas nós vamos ganhar, vai ter o jogo de volta, Em nome de Jesus. Mas daí, escutei um amém aí, Mas daí a gente fala, não, vamos marcar um dia, Daí os caras começam. Terça-feira? Não, terça-feira não dá, tem escola. Quarta-feira não, quarta tem GC. Quinta-feira não, quinta-feira tem administração lá. Sexta-feira tem algum, não sei o que lá. Sábado? É, sábado só se for à tarde, Porque a noite tem evento, de manhã tem um projeto. Domingo? Domingo tem culto. Então os caras ficam, sabe o que sobra para a gente? Segunda-feira. Mas segunda-feira tem interseção aqui também. E aí? Sabe, os nossos costumes, eles vão refletir Aquilo que nós temos buscado em primeiro lugar. Eu não estou falando, olha, você tem que ser um mala, Que você não pode ter mais uma vida em nenhum outro lugar. Não é isso. Mas eu estou falando que esses costumes vão revelar Simplesmente por onde nós temos andado. Aquilo que nós temos escolhido. E o que Jesus foi fazer no Getsemane. Lucas 22, 42, diz Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus, no seu lugar de costume, O que que ele foi buscar? A vontade de Deus. No seu lugar de costume, Jesus vai e fala Papai, Que se for possível, afasta de mim. Mas ele não está buscando a vontade dele próprio, Mas ele está buscando a vontade do Abba. A vontade de Deus. Então, no lugar de costume, Ele não busca os seus próprios interesses. Mas ele busca manifestar o plano de Deus. O plano verdadeiro do Senhor. Esse é o tipo de costume que nós temos que ter. Ó, está difícil. Meu, eu estou me sentindo o Eike Batista aqui. Está todo mundo perseguindo, pastor. É o trabalho, é a minha casa. Está terrível. O que que eu faço? Vai no lugar de costume. O problema é que o seu lugar de costume, Se for algo que não te acrescenta em nada, Você vai ficar pior. Se o seu lugar de costume for um bar, O que que isso vai mudar a sua vida? Se o seu lugar de costume for no videogame, O que que isso vai transformar a sua vida? Mas se o seu lugar de costume é o secreto, Se o seu lugar de costume é a sua intimidade com Deus, Então eu garanto pra você, Que ali você vai encontrar uma saída. Que ali você vai encontrar um refrigério. Que ali você vai encontrar uma direção. Amém? A gente sempre vai buscar, No nosso local de costume, Algum conforto. Gente, há algum tempo atrás, Há alguns anos, Não é porque eu estou ficando velho. Eu vendia cerveja. Então minha vida era literalmente de bar em bar. Vivia de bar em bar. E era legal que eu vendia nos bairros meio quebrados aqui em Taubaté. E eu parava a motinho, Deixava a motinho ligada com a chave no contato. E falava pros caras mais loucos, Ó mano, Se mexer na mota aqui, Não vai ter cerveja no final de semana. Dá os caras, Ó senhor, Estamos de olho aí senhor, Fica tranquilo. Quer que toque o óleo da mota também? Quer que dá uma lavadinha nela? Mas os caras ficavam lá, Porque eu tinha que garantir a cerveja deles. Eu ia lá de bar em bar. Só que quando, Numa situação como essa, A gente via muitas, Muitas coisas tristes. E eu lembro um caso específico, Porque, Toda vez que eu ia atender esse bar, Tinha um cara lá, Era o cliente mais fiel do bar. Ele tava sempre lá, Tomando a pinguinha dele. E por várias vezes, Que eu ia tirar o pedido, Fazer o pedido que o cara queria, Eu via esse cliente. Então um dia eu entrei, E o cara não tava lá. Eu falei assim pro dono do bar, Falei, Cara, cadê o fulano? Seu melhor cliente, Seu cliente fiel. Daí ele falou assim pra mim, Ah, hoje acho que a mulher dele não brigou com ele. Daí eu dei risada, Brinquei, né? Falei, ô louco, tu aparece. Ele falou, não, Você não tá entendendo, É verdade. A mulher dele expulsa ele de casa todos os dias. A mulher dele fala que não aguenta ele, Manda ele embora. Daí o que ele faz? Ele vem pro bar aqui, Aposentado, Fica tomando a pinguinha dele o dia inteiro. Daí quando já tá mais tarde, Ele vai, anda pra rua, E vai pra casa dele. No outro dia, a mesma coisa. Eu não sei qual é o clima da casa do cara, Eu não sei, Eu não tô falando que a mulher é a terrível da história, Talvez, que tipo de marido ele seja também. Mas sabe o que faz? Numa situação dessa, Quando ele expulsa a casa dele, Ele vai procurar o lugar de costume dele. O lugar em que ele, Talvez tenha uma certa paz, Momentânea, Mas ele tem uma certa paz. Então ele vai lá pro barzinho, E fica lá tomando a pinguinha dele. Sabe o que eu quero dizer isso pra você? Que alguns costumes nossos, Algumas práticas do nosso dia a dia, Vão nos levar, simplesmente, A tomar boas decisões, Ou a tomar más decisões. Se você tem um costume, De elogiar a sua esposa, De beijar a sua esposa, De fazer um carinho nela, Isso vai te levar a uma recompensa maravilhosa, Que eu vou poupar essa parte, Né? Mas se você tem o costume de xingar, Cobrar, exigir, Ser chato, ser mala, O que você vai ganhar com isso? A mesma coisa. Se você tem o costume de amar o seu filho, De brincar com ele, Cuidar dele, O que você vai ganhar com isso? Seu filho vai chamar por você. Seu filho não vai querer saber, Ah, eu quero somente os meus amiguinhos, Eu quero o tio tal, a tia tal, Mas ele vai falar, Eu quero o meu pai, Eu quero a minha mãe, Porque é bom estar com eles. Vocês estão me entendendo? Esses costumes, simplesmente, Nos fazem bem. Esses costumes somam a nossa vida. Esses são os bons costumes. Porque a palavra diz em 1 Coríntios 15, versículo 33, Não se deixe enganar, As más companhias corrompem os bons costumes. Os bons costumes, São aqueles que nos elevam, São aqueles que nos fazem, Nos parecer mais com Jesus. Os bons costumes, São aqueles que, Que alinham a nossa casa, Que trazem felicidade, Para o nosso dia a dia. Os bons costumes, São aqueles que, Sabe, O seu chefe olha para você, E fala, Pô, esse é um funcionário exemplar. Talvez um cara rico, Ele não seja rico por sorte, Porque ele ganhou na Mega Sena. Talvez um cara rico, Seja porque ele tem o costume, De se organizar. Um cara que tem um bom cargo, Numa empresa, Talvez não é porque ele seja, Puxa saco de ninguém não. É porque ele tem o bom costume, De ser um funcionário exemplar. Amém? Então os costumes, Eles vão revelar, Quem você verdadeiramente é. O seu costume, Do seu dia a dia, Do seu trabalho, Da sua casa, Vai revelar, Quem você é. Mas os costumes, Exigem de nós, Disciplina, Determinação, Foco. Eles vão exigir isso de nós. Então olha só, Eu tenho, O foco de emagrecer. Então o meu costume, Vai ser ir no McDonald's, Amém? Não né? Sim? Tem alguém aqui gente? Tem alguém aqui? Ajuda o pregador aqui gente, Fala. Amém? McDonald's amém? Não? Não amém então? Então retira o amém, Não amém. Se eu quero emagrecer, Eu tenho que ter o costume, De ir na academia. Eu tenho que ter o costume, De ir no gás. Cadê a galera do gás? Levanta a mão aí. Aleluia. Eu vou um dia no gás. Um dia eu vou no gás. Né Johnny? É que eu pedi pro Johnny ir treinando, Porque ele tem que melhorar um pouco a habilidade dele no Muay Thai, Porque senão, Não sei se ele vai aguentar eu ir lá, né Johnny? Então se eu quero emagrecer, Eu tenho que ter o costume, Eu tenho que ter uma disciplina, Eu tenho que trocar a Coca-Cola por água. Amém? Isso é difícil gente, Isso é uma aprovação demais. Mas se eu quero ter um costume sadio, Se eu quero, Eu tenho focado, Olha, eu quero, Eu quero ser um pastor. O cara chega, Olha, eu quero ser um pastor, Como é que eu faço? Daí você fala, Meu Deus do céu, Nem eu sei direito como é que faz, né? Como é que eu faço pra ser um pastor? Eu falo, Cara, Monta um púlpito lá na sua casa, Começa a pregar pro seu filho, Começa a pregar pro seu pai, Pra sua mãe, Pro seu irmão, Começa a pregar pro seu primo, Pronto. Eu quero ser um missionário, Viajar as nações, O que que eu faço? Começa na sua rua, Com o seu vizinho, Aquele mala, Começa na sua cidade, Adquira o costume, Comece a praticar o costume, De fazer isso, O seu dia a dia, Não fazer isso, Um evento que vai acontecer um dia, Lá na frente, Mas faça disso, O seu dia a dia, Então existem costumes, Que transformam a nossa vida, Por que que nós pregamos tanto, Sobre Mateus 6,6, Quando fala Mateus 6,6, Todo mundo fica, Mais uma pregação, Mateus 6,6, E vai ser assim, Entra no seu quartinho, Sabe? Vai lá na sua casa, Fecha, Fecha a porta do seu quartinho, Lá, Busca o Senhor ali em secreto, Isso fala de um costume, Fala de uma prática, Que simplesmente vai te levar a crescer, É um costume que te edifica, É um costume que te traz, Sabedoria, Direção, Talvez se você vier a um culto, E não absorver nada de um culto, Você simplesmente, Tem um costume religioso, Não é isso que Jesus quer, Começar a semana, Com os mesmos costumes, Que só te fazem mal, Vão te levar a uma mesma vida, De pecados, Costumeiros, Vocês estão me entendendo? Eu achei muito legal, Eu fiz um casamento, De um casal, E esse casal, Quando eles foram contar a história, A moça se converteu, E quando ela se converteu, Ela começou a estar aqui na poema, E Jesus começou a falar com ela, Então ela chegou para o namorado dela, E falou assim, Ó, o seguinte, Está tudo terminado entre a gente, Eu quero um homem de Deus, Eu não quero desse jeito, Eu quero, sabe, Alguém que vive os princípios, Eu quero alguém que vai ser um governante da minha casa, Blá, 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 Daí o cara que ele fez, Tomou um susto, Falei, Meu Deus do céu, Não quero, Então, Terminaram, Terminaram, Daí passou dois meses, O cara viu que estava perdendo, Voltou, Então, né, Sabe aquele jeitinho meio de homem? Estou com uma saudade de você, Já viu o cara quando atende a esposa no telefone? Se o cara for um ogre, Ele fala, Que é! Mas o cara quando ele quer alguma coisa, Oi amorzinho, Oi, Estou com saudadinha de você, O cara faz umas vozinhas, Daí você está do lado, Você fala, Ah, já zoa, né? Daí ele foi e falou com ela, Saudade, Queria te ver, Daí quando eles se encontraram, Ela falou assim, Ó, você quer voltar? Então tá bom, Mas você vai ter que ir na igreja comigo, Ir na igreja? Tá bom, Eu vou na igreja com você, O cara foi forçado, Obrigado, E eu vou na igreja com ela, Só que o problema, gente, Que ele passou dois meses aqui, Congregando a força, Só que eu não duvido, Da manifestação do Espírito Santo, Que a cada palavra, O Espírito Santo, Ele está andando livremente aqui, Falando com quem ele quer falar, Tocando, E esse cara começou a falar, Peraí, Olha, eu já nem sei mais se eu quero casar com ela, Eu estou querendo se Jesus estão pregando, E depois de dois meses, O cara ficou tão benção, Que virou pra ela, Falou assim, Ó, agora é o seguinte, Se você não for uma mulher de Deus, Se você não for uma mulher que vai viver, Que vai viver os princípios, Se você não for uma mulher, Sabe, Que vai edificar a nossa casa, Eu não quero casar com você, O negócio virou pra ela, Então entenda que, A prática, O costume simples dele vir, Algo começou a acontecer, E eu quero dizer pra você, Que, Aquilo que você escolhe, Viver do seu dia a dia, Tem o poder de te trazer, Pra mais ainda, Da presença de Deus, Ou pra te afastar dela, Se eu tenho o costume, De acompanhar o Big Brother, Se eu tenho o costume, De ficar vendo lá, Todas as câmeras possíveis, O que você ganha com isso? Você só vai perder tempo, Ah, eu acompanho, Tudo que acontece, Todas as novelas, Da 6, Da 7, Das 8, Das 9, Das 10, Das 11, Todas as horas, Eu sei tudo, O que esse costume te acrescenta? Ah, mas o meu é Netflix, Não tem problema, Não, Netflix não tem problema mesmo, Pode ir na Netflix, Tô brincando, Tem limite, Tem limite também, Tem gente que faz maratona, E passa, Esquece da família inteira, Esquece, Tem que comer, Esquece, Tem que ir no banheiro, Esquece de tudo, E pra fazer a maratona lá, Isso não é de Deus não, Gente, Porque talvez um dia, Quando perguntarem, Ô, por onde anda o Henrique? Ah, Vem do Netflix, Por onde anda o João? Ah, Ele vive não sei na onde, Gente, Quando eu tava solteiro, E a Laura ficava dando em cima de mim, Porque ela me seduziu, Né, Ela não tá aqui, Ela veio de manhã, Então, Eu posso falar isso agora, Gente, Era assim, Eu sabia que ela tava lá, Na chaca do, Né, Do seu João, Meu sogrinho, Que não era meu sogro, Daí eu falava pro seu João, Seu João, Eu vou ir pra te ajudar, Seu João, O que que o senhor precisa? Então, Quando os outros perguntavam, Ah, Cadê o Henrique? Ah, Pergunta pro João, Pergunta pro João, Que ele vive com o João, Na verdade, Tinha um objetivo isso, Daí tava lá na chaca, Seu João falava, Ô Henrique, Precisa pegar esse negócio pesado, Que você me ajuda? Claro, Pode deixar, Eu sou forte, Olha aqui, Ó, Eu posso sustentar uma família, Seu João, Olha aqui como eu sou forte, Como eu sou, Né, Seu João olhava assim, Um coqueiro, Nossa, Que vontade de tomar uma água, Olha só, Água de coco, Não, Peraí, Eu vou pegar, Pode deixar, Pegava, Colocava na geladeira, Né, Depois trazia pra ele, Aprenda gente, Você, Né, Você tá interessado em alguém aí, Conquiste a família primeiro, Né, Eu conquistei o Felipe primeiro, Né Felipe, Cadê o Felipe? Olha lá, Meu cunhado, Olha só gente, Ele ama demais minha vida, Gente, Eu sei disso, Eu, Eu gosto um pouco dele, Mas ele, Ele ama minha vida, Agora olha só que legal, Quando alguém falava, Cadê o Henrique? Quer tá com o João? A galera que conhecia, Falaram, Ah, O Henrique tá de olho na Laura, O Henrique tá querendo orar lá, Não é possível, Tá dando moradinha, Sabe o que eu quero dizer pra você? Que aquilo que você faz no dia a dia, Vai mostrar a sua verdadeira intenção, Os seus costumes, Vão deixar pra todos verem, Aquilo que você realmente quer, Ou talvez pior, Aquilo que você realmente é, O escritor espanhol, Pio Baroha, Ele escreveu, Um costume, Indica muito mais o caráter de alguém, Do que a sua ideia, Um costume vai revelar o nosso caráter, Um costume vai revelar quem nós realmente somos, Então se eu tenho o costume de estar, Em uma roda de fofoca, O que que eu sou? Um fofoqueiro, Se eu tenho o costume de mentir muito, Será que eu me pareço com Jesus? O pai da mentira é o diabo, Então se eu tenho o costume de mentir, Eu estou me parecendo muito mais com ele, Do que com Jesus, Ah, o cara vive na situação assim, Com uns caras muito estranhos, Olha para uns 4, 5 amigos seus, Você vai falar, Peraí, esses 4, 5 amigos meus, São tudo louco, Acho que eu sou louco também, Não, esses 4, 5 amigos meus, São muito certinho, Então você também é muito certinho, Às vezes, O seu dia a dia, Com quem você anda, Vai revelar, Os nossos costumes, Revelam nossas verdadeiras intenções, Revelam nosso verdadeiro caráter, Sabe por quê? Os costumes, Simplesmente, Daquele, Os costumes daquele que não fala, Convencem-nos mais, Do que os seus raciocínios, Talvez eu não preciso nem abrir a boca, Na minha casa, Porque o costume que a minha família, Vê ou ter, Vai pregar muito mais, Ou despregar, Quando nós vamos fazer a visita, Na casa de alguém, Vem, Ricão, Cadê o Ricão? Pastor José Barreto, Pastor Cílio, Você chega na casa de alguém, Daí, às vezes, O pai, a mãe, O marido, a mulher, Começa a entregar, Ele, Coloca a Bíblia, Debaixo do braço, Para ir no cu de domingo, Mas aqui em casa, É assim, 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 Aqui em casa, Ele é desse jeito, Você tem que ver, Pastor, Quando ele assiste o jogo do Corinthians, Então, Meu Deus do céu, Manifesta, Se for do Palmeiras, Então, Meu Deus, Do São Paulo, Pode, Agora dos outros times, Não, Obrigado, Sabe, Mas, Aquilo que você faz, A sua casa, Vai revelar, Muito mais, Do que você possa querer pregar, Do que você possa querer falar, E aqui entra, O outro ponto, Que eu quero chegar, Dessa pregação, O Tiririca, Falou uma frase, Muito profunda, Uma vez, Tentei fugir de mim mesmo, Mas onde eu ia, Eu estava, Tentei fugir de mim mesmo, Mas onde eu ia, Eu estava, Jesus falou muito comigo, Essa última parte, Dizendo da nossa verdadeira identidade, Eu quis entender muito do que, O que Jesus queria me falar, Através dos costumes, E na verdade, Os nossos costumes, Vão falar por si só, Os nossos costumes, Vão revelar, A nossa verdadeira identidade, Quando Jesus vai, No Getsemane, Ele simplesmente, Está indo buscar a vontade do Pai, Está indo buscar a vontade do Pai, O plano do Pai, Ele está indo ter a certeza, Que ele não está fazendo errado, Ele está indo falar, Jesus não, Jesus está indo falar, Pai, O que o Senhor tem para mim? É isso, Então eu vou cumprir, Agora, Se o nosso local de costume, Nós não conseguimos identificar, Qual é o verdadeiro propósito, Se o nosso local de costume, Fala de algo, Que nós tentamos esconder dos outros, Então aqui existe um grande problema, Porque quem é, Quem é você de verdade? Quem sou eu de verdade? A nossa identidade vai ser revelada, No nosso dia a dia, Se somente as pessoas mais próximas, Nos veem, Como realmente nós somos, Se somente a minha esposa, Sabe quem realmente eu sou, Então talvez quer dizer que, Para as pessoas ao meu redor, Eu tenho vendido uma outra imagem, Se só, O meu pai, Sabe quem eu sou de verdade, Então eu estou, Vem pintando um quadro, Falando, Gente, Olha, Eu sou esse aqui, Quando na verdade eu não sou, Efésios 2,10, Todo mundo sabe essa passagem, Né gente? É o significado do nome poema, Porque somos criação, Feitura, Obra prima de Deus, Realizada em Cristo Jesus, Para fazermos boas obras, As quais Deus preparou antes, Para nós as praticarmos, Olha para a pessoa, Que está do seu lado aí, Fala, Cara, Você é uma obra prima de Deus, Mesmo se a beleza não ajudar, Profetiza, Se ele for feinho, Né? Fala, Irmão, Profetiza, Você é obra prima de Deus, Então se eu sou uma obra prima de Deus, Eu não estou aqui a toa, Se eu sou uma obra prima de Deus, Eu não nasci por sorte, Eu não entrei nessa igreja por coincidência, Jesus não tem transformado a minha vida, Porque eu era a última escolha, Não, Existe um propósito sobre tudo isso, E nesse propósito, Ou seus costumes te impulsionam para esse propósito, Ou seus costumes travam, Ou seus costumes te impedem, De simplesmente viver aquilo que o Senhor quer, Você quer ver uma coisa que Jesus quer muito de você? A palavra diz em 2 Coríntios 5,20, Que nós somos embaixadores em nome de Cristo Jesus, Se eu e você somos embaixadores, Irmão, alguns costumes nós temos que mudar, O embaixador é alguém que representa uma nação em um outro país, Se eu sou um cara mal educado, Se eu sou um cara grosso, Eu sou um cara que fala um monte de besteira, Mas espera aí, Jesus entrou na minha vida, Eu sou agora o embaixador de Cristo, Então, eu vou ter que aprender a ter o costume de ser educado, Eu vou ter que aprender a ter o costume de ser disciplinado, Eu sou o embaixador de Cristo, Então eu não posso ser tudo enrolado nas minhas finanças, Eu tenho que aprender a ter disciplina, Eu tenho que aprender a ter organização, Olha só, Olha só, Os nossos costumes tem que condizer, Com aquilo que nós estamos vivendo, Os nossos costumes tem que condizer com aquilo que queremos viver, E manifestar verdadeiramente, Não uma imagem que eu tento vender para os outros, Olha gente, Eu sou um grande empresário, Viu? Mas meu nome está no SPC, Olha gente, Eu sou um governante da minha casa, Mas a minha casa está destruída, Olha gente, Eu sou fitness, Mas eu tenho umas gordurinhas, Peraí, Os costumes não estão condizendo, Os costumes não estão batendo, Um pastor amigo nosso veio e falou assim, Cara, vocês conhecem o fulano de tal? Eu não vou entregar o nome do cara, Vou ser prudente, A gente falou, A gente conhece, Ah, porque ele está indo na minha cidade, Fazer um seminário de família, Então, Só que você sabe qual o problema? Sabe onde é que está a família dele? Ele largou a mulher dele, Em outro estado, O filho está se desviando, A filha está namorando um bandido, Como que esse cara vai pregar sobre família? Tem alguma coisa errada, Ele está vendendo uma imagem, De uma coisa que ele não é, Que no dia a dia dele, Está tudo um calça, Tudo bagunçado, E aí, Se Jesus falar para você hoje, Peraí, Que imagem você tem vendido? É essa daqui? Então, agora vamos ver os seus costumes, Vamos ver se é desse jeito mesmo, Gente, a gente joga bola com o pessoal, É incrível, Jogo de futebol, Existe uma regra, Todo homem, O cara sempre fala mais do que ele joga, Então, eu pego o microfone, Falo, Gente, eu jogo muito, Jogo nada, Timido, então, BP Lopes, Olha lá, Gente, Quando você vê ele falando, Você fala, O cara é artilheiro, Camisa 10, Jogando, É quase isso, Eu no gol também, Né, Eu pulo em todas as bolas, O problema é que às vezes, Eu não acerto a bola, O gol vai, A bola passa e é gol, Mas eu pulo, Mas todo cara vai vender uma imagem, Olha, gente, Eu piloto, Eu ando muito, Daí quando você vai ver o cara dirigindo, Você fala, Não, não é possível, Tem alguma coisa errada, Quem já andou com o Brunão aqui de carro, O Brunão Morada, Quem já andou aí? Gente, O cara anda 70 por hora na Dutra, Gente, E não só anda 70 por hora, Que o volante está aqui, Ele anda assim, Conversando com você, Então, né, mano, Não sei o que, Você fala, Olha para frente, Olha para frente, Você vê aquelas carretas duplas, Cortando o cara, Você fala, Meu Deus do céu, Passa umas bizinhas, Cortando o cara, Buzinando, Dando farol, Você fala, Mano, Bruno, Acelera esse carro aí, Cara, Daí a gente descobriu que kart ele anda bem, A gente falou, Não, Peraí, Tem uma coisa estranha nisso, É, O cara com o carro é ruim, Mas com o kart ele anda bem, Tem alguma coisa estranha, A gente está buscando um entendimento, A revelação do porquê isso, Mas sabe, Todo mundo vai vender uma imagem de algo a mais do que ele é, Só que o problema é quando nós vendemos uma imagem tão distorcida, Mas tão diferente, Que você olha, Peraí, Mas a sua prática diária não bate com o que você está falando, A sua prática diária não bate com alguma coisa errada, Ó, Eu tenho um zelo com as minhas coisas, Eu cuido, Se Jesus me deu, Eu vou cuidar, Daí você vai olhar, A casa do cara está caindo aos pedaços, Peraí, Tem algo errado, E não tem nada a ver com dinheiro, Gente, Existem coisas tão simples, Cuidados tão óbvios, Que nós mantemos muita coisa, Mas, Quando alguém sobe no público, Se eu estiver falando, Ó, Eu prego sobre família, Você vai automaticamente o que? A olhar para a Laura, A olhar para o Vitor, A olhar para a Isabela, Ah, mas eu vou, Eu vou pregar aqui sobre finanças, Mas você vai olhar para a minha, Como é que está? Eu tinha um amigo que ele, Ele colocou um rack um dia no carro dele, Eu falei, Mano, por que você colocou esse rack aí, cara? Você vai carregar o que? Para carregar a prancha, Falei, Mano, Nunca vi você falando de surf, Surf, Não é surf, Não é surf, É surf, Nunca vi, Não, Porque você não está entendendo, Cara, As mina gostam, Então, Vou colocar a prancha, Não sei o que, Daí o cara colocava a prancha, Ia até a Ubatuba, Ficava andando na cidade, Daí voltava para a Taubaté, Dava mais umas, Voltava, Dava um monte de volta, E o cara pagava de surfista, Eu acho que no fundo, No fundo ele não sabia nem nadar, Mas ele, Ele era um surfista, Ele estava vendendo a imagem de que era um surfista, Mas daí quando, Quando ele falou, Não, Eu vou andar com a prancha, Falei, Mano, Peraí, Cara, Como assim? Eu nunca vi você falando de surf, Os costumes dele não condiziam, A prática do dia a dia dele era diferente, O cara usava roupa de skatista, E ia surfar, Tem alguma coisa errada nisso? E a verdade é que, O maior perigo é quando nós pararmos, Olharmos para o espelho, E olharmos o impostor, Ah, eu falo isso, Eu sou aquilo, Eu sou um grande homem de Deus, Mas eu não tenho o costume nem de orar, Ah, eu sou um grande mestre das escrituras, Mas eu não tenho o costume de estudar a palavra, Então você vai olhar, Eu e você olhamos no espelho, E nós vamos ver um impostor, Esse cara não sou eu, Quem nós realmente somos, Agora o Espírito Santo, Ele é mestre em nos quebrar, O Espírito Santo, Ele é mestre em nos quebrar isso, Ah, você pintou um quadro que você é isso, Então o Espírito Santo vai falar, Então, vamos ver, O pastor Sosteles, Eu peguei essa frase de uma ministração dele, Ele disse, Deus te ofende, Para ver onde está o seu coração, Deus te ofende, Para ver onde verdadeiramente está o seu coração, Ah, você é isso, Você é aquilo, Então vamos ver mesmo, Eu não estou falando no ponto de Deus te humilhar, Mas Ele quer que aquilo que está no seu coração saia para fora, Aquilo que você faz quando ninguém vê, Saiba que Deus está vendo, Aquele verdadeiro você, Aquele verdadeiro eu, Que eu tento esconder de todo mundo, Os meus costumes, Que eu não conto para ninguém, Os meus costumes, Que eu não vou pregar nunca, Que eu não vou falar no disciplado nunca, Esse Jesus está vendo, E Jesus vai direto aí, Jesus vai provar o seu coração, Quer ver quem mais sofre com isso? A liderança, Os pastores, Um dia nós pregamos, Eu vou dar o meu exemplo agora, Exatamente, Um dia eu preguei, Que Jesus mudou minha vida, Então eu saí simplesmente, Eu entendi qual era o propósito de Deus, Eu aceitei o propósito de Deus, Então eu pedi as donelações, Exoneração do meu cargo público, Gente, Eu não ia ser mandado embora, Nunca, Eu estava tranquilo, Você quer saber, Eu podia até dar um migué, E dar um atestado lá, Psicológico, No meu serviço, Que todo psicológico, Dá um atestado para a profissão que eu tinha, Mas eu falei, Não é certo, Então eu fui pedir exoneração, Deus, Eu vou viver verdadeiramente, Sua proposta, Eu vou viver aquilo que o senhor quer, Aquilo que o senhor sonha, Então beleza, Passou alguns dias, Daí eu fui e semeei meu carro, Daí estou eu, Sem o carro, Com o Vitor bebezinho, Um cara me liga, Fala, Henrique, Cara, Estou precisando de alguém, Para ser meu sócio, Aqui no meu escritório, E eu pensei em você, Gente, É melhor nem falar o valor, Para não doer muito no coração, Eu pensei em você, Cara, Quer vir trabalhar comigo? É aí que seu coração é aprovado, É aí, Que vai revelar realmente, Quem você é, Se você é aquele que está pregando, Não, Porque nós temos que viver o propósito de Deus, Eu sou só aquele, Puxa, Mas esse trabalho vai me ajudar muito, Porque eu estou sem carro, Puxa, Esse dinheiro, Quanto que eu vou ganhar tudo de dinheiro? Olha, É de Deus, Vai revelar, Aquilo que eu tenho escolhido, Para a minha vida, São em dias assim, São em dias que você é provado, Testado, Que vai revelar, Se você está cumprindo, O propósito de Deus, Ou se você está dando o seu jeitinho, Então Jesus, Já tinha sido vendido, Já teve sua última ceia, Os discípulos iam negá-lo, Então o que ele escolhe fazer? Ele vai para o lugar de costume, Ele vai, Para o monte das oliveiras, E fala a Deus, Abba, Papai, Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? É no lugar de costume, Que você vai descobrir isso, Quem você carrega, Se a sua vida condiz, Com aquilo que você, Fala, Com a ideia que você vende, Com a ideia que você, Ministra, Vai revelar, Quem você tem carregado, Quanto mais, Quanto mais, Os meus costumes, São costumes, São costumes de Jesus, Mas eu estou declarando, Sem nem precisar abrir a boca, Eu estou declarando, É ele que habita em mim, É a vontade dele, Que opera na minha vida, Não é a força do meu braço, Não é a minha natureza adâmica, Mas é ele, Quanto mais, Quanto mais, Eu abandono, Os antigos costumes, Quanto mais, Eu abandono, O antigo Henrique, Quanto mais, Eu falo, Jesus, Eu quero, Eu quero ter mais relacionamento, Contigo, Então, Eu estou manifestando, A obra dele, Eu estou manifestando, A vontade, Dele, Amém, 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 Em Mateus 9, 23, A Bíblia diz, Que a fama de Jesus, Cresce, Após tantos milagres, Por onde Jesus passava, Ele tinha o simples costume, De orar, Ele tinha o simples costume, De fazer alguns milagres, E é o que que faz crescer, A fama por onde ele passava, Cresce após tantos milagres, Jesus não vendia uma imagem, Jesus não fingia ser algo, Que ele não era, Mas Jesus mostrava, Quem ele verdadeiramente é, Sua verdadeira identidade, Eu sou o filho de Deus, Você crê, Que você pode ser curado, Você crê, Que você pode voltar a enxergar, Você crê, Que você pode voltar a andar, E quem falava, Eu creio, Pronto, Ele não vendia uma imagem, Jesus disse, Que a sabedoria fala, E é testificada, Pelas obras, Que o acompanham, Então, A sua vida, Dia a dia, Ela vai ser testificada, Se existem obras, Se o seu costume, É verdadeiro, Se o seu costume, É bom, Isso vai revelar, Jesus se manifestando, Através de você, Agora eu vou mostrar na prática, Quem tinham muitos costumes, Mas que não condiziam, Com o que realmente eram, Os maiores debates, De Jesus, Foram com os fariseus, Que era um partido religioso, Daquela época, Eles eram responsáveis, Em proteger as leis, Rituais e tal, Só que tudo o que eles faziam, Eles faziam, Buscando o reconhecimento, De homens, O exemplo disso, Mateus 6, 2, Portanto, Quando você der esmola, Não, Não se isso com trombetas, Mas, Mas, Como fazem os hipócritas, Nas sinagogas, E nas ruas, Afim de serem honrados, Pelos outros, Versículo 5, Quando vocês orarem, Não sejam como os hipócritas, Eles gostam de ficar orando, E de pé, Nas sinagogas, Nas esquinas, Afim de serem vistos, Pelos outros, Versículo 16, E também, Quando jejuarem, Não mostrem uma aparência triste, Como os hipócritas, Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando, Quando vocês forem fazer essas coisas, Quando vocês forem orar, Quando vocês forem jejuar, Quando vocês forem ajudar o próximo, Não façam como os hipócritas fazem, Porque eles querem mostrar para todo mundo, Eles querem falar, Olha aqui tudo o que nós estamos fazendo, Olha que incrível, Olha, Eu sou maravilhoso, Eu sou um homem de Deus, Eu sou não sei o que, Ele está vendendo uma imagem, Agora aqui entra o Mateus 6, Será que entra no quarto? Será que fecha a portinha e faz em secreto? Será? Seus corações não correspondiam, Com a sua exibição externa, Não seja um religioso, Um fariseu, Cheio de costumes, Tradições, Que não trazem vida, Os seus costumes, Tem que trazer vida, A sua prática diária, Tem que trazer vida, Não só para você, Mas para a sua casa, Para os seus amigos, As pessoas tem que vir e falar, Meu, como assim, Por que você faz essas coisas? Por que você é meio doido, Você está lá na igreja, Você vive na igreja, Tem culto, Tem três períodos de culto, Tem quatro, tem cinco, Você está lá, E quarta-feira você tem de excesso, Sábado, você tem não sei o que lá, Por que você faz isso? Quando você, Quando essa pessoa, Olhar para você, Ela tem que ver algo diferente, Porque esses costumes, Tem que trazer vida, Não são costumes religiosos, Mas são costumes, Que transformam, A todos nós, Amém? Para concluir essa palavra, Eu quero contar uma historinha, De uma hora e meia, Gente, quando eu mudei, Eu mudei para uma casa, Muito legal a casa, E daí, A gente sempre acha que entende tudo um pouco, Eu falei, Não, eu sou meio arquiteto, Eu vou colocar umas plantas aqui, Fui lá, comprei umas plantas, Super legal, coloquei, O que não me avisaram, É que tem que molhar a planta, Não me avisaram isso, Então o que eu fazia? Eu ia lá, Colocava água uma vez por semana, Adivinha o que aconteceu com a planta? Ela morreu, Mas quando ela estava morrendo, Eu falei, Nossa, ela está morrendo, Então eu colocava água todo dia, Encharcava, Pegava uma garrafa, Transbordava do negócio, Não, agora ela vai viver a força, Ela morreu, Então eu tive uma ideia brilhante, Falei, gente, Essa planta, Dá trabalho, Eu falei isso, Lá em São José, Numa pregação, Essa planta dá trabalho, Vou resolver esse problema, Eu falei, Laura, Seu marido aqui, Você vai ver só, Tchau comigo, Fui numa loja, Complei uma planta artificial, Gente, Ela era bonita, Né, Uma cor tão viva, E a parte boa, Não precisava colocar água, Meu pai, Meu pai entrava em casa, Falava assim, Ô, Você está colocando água nessa planta aqui, Eu falava, Todo dia, pai, Todo dia, Artificial não dá trabalho, Eu comecei a pensar e olhar aquilo, Jesus começou a ministrar o meu coração, Gente, Às vezes a gente fala, Quando Jesus fala conosco em coisas tão simples, O pessoal fica, Ai, Que coisa boba, Né, Quando Jesus pega você e começa a falar através de uma planta, Gente, Você começa a chorar, Jesus começou a mostrar, Aquela planta artificial, Era muito prática, Aquela planta artificial, Ela não dava trabalho, Não fazia sujeira, Aquela planta não precisava de água, Talvez para aquilo que eu queria, Ah, não precisa ser de verdade, Era prático, Mas a verdade é que ela não tinha vida, Ela era morta, E Jesus começou a falar comigo, Como é a sua vida? A sua vida, Ela, Nenhum momento ela entra em um ponto artificial, Nenhum momento a sua vida entra num modo que, Ah, eu vou passar, Eu vou pintar o quadro que eu sou, Tal coisa, Uma planta artificial, Ela te vende a ideia, Que é uma planta linda e maravilhosa, Se você olhar de longe, Talvez você nem consiga ver, Que é de mentira, Agora o problema é que, Nós aprendemos no mundo, Que, Se eu quero ter sucesso, Talvez o meu trabalho, Eu tenho que passar por cima dos outros, Mas Jesus não faria isso, Se eu quero conquistar, Se eu quero ganhar, Quero ser rico, O mundo nos ensina, A levar uma vantagem, A dar um jeitinho, Mas será que Jesus faria isso? Tudo aquilo que eu tento vender, De algo que eu não sou, Eu estou sendo a planta artificial, Olha, Eu estou aqui bonito, Só que não tem vida, Tudo aquilo que eu falo, Olha gente, Tem que ser desse, Desse, Daquele jeito, Mas se os meus costumes, Não condizem com isso, Se os meus costumes, Não geram vida, Eu sou uma planta artificial, Agora eu falo, Não Jesus, Eu quero ser de verdade, Jesus, Eu não quero ser artificial, Então eu tenho que entender, Que para eu ser verdadeiro, Eu preciso de manutenção, Eu preciso de cuidado, Sabe, Não vai ser um dia da semana, Que eu vou jogar uma água, E isso vai mudar a minha vida, Não vai ser um dia da semana, Que você vai buscar a Deus, Fala, Jesus, Joga água em mim aqui, Jesus, Que eu quero ser uma planta, Linda e maravilhosa, Eu quero ser um filho, Incrível, Na sua presença, Eu quero ser alguém, Que manifesta o teu reino, Não vai ser um dia, Agora se eu tenho o costume, De todos os dias, Eu quero água, Eu quero água, Eu preciso de cuidado, Eu preciso de mais, Mais, Eu tenho que ser regado, Todos os dias, Jesus, Não é um evento, Não é um fire refine, Não é uma conferência, Que vai resolver todos os meus problemas, Não é um pouquinho de água, Em um dia que vai mudar, Se eu vou ficar vivo ou morto, Mas eu preciso de manutenção diária, Eu preciso de cuidado diário, Eu preciso adquirir costumes, Que me levam, A crescer na presença de Deus, Eu preciso de ter costumes, Eu tenho que ter uma prática na minha casa, Que ela por si só fala, Sem nem precisar, Que eu abra a boca para pregar, Porque eles vão olhar e falar, Pera aí, Esse cara é diferente, Alguma coisa está errada com ele, Ele é louco, Ele ora, Quando está todo mundo, Indo bagunçar, Zoar, Ele está indo na igreja, Quando todo mundo sabe, Quem está no paredão do Big Brother, Ele está lendo a palavra de Deus, Tem alguma coisa, Tem alguma coisa errada com esse jovem, Tem alguma coisa errada com esse homem, Com essa mulher, Quando todo mundo sai, Para um happy hour, Após o serviço, Para zoar, Ele vai para casa cuidar dos filhos, Tem alguma coisa errada nisso, Ele está fora do padrão, Esses costumes aí, Que ele tem, São muito difíceis, Nós temos que receber a água, Que vem do céu, Todos os dias, Água na medida certa, Quando se é verdadeiro, Uma planta verdadeira, Sabe o que ela faz? Para que novas, Novas folhas nasçam, As velhas tem que morrer, Ela tem que dar espaço, Para as folhas novas, Então, Uma planta verdadeira, Ela faz uma sujeira, Às vezes, Já viu? Um monte de folha caindo, Não é porque ela está morrendo, Não, É porque está nascendo algo novo nela, Então, Hoje eu entendo, Eu falo, Deus, Tira os velhos costumes, Faz nascer os costumes novos, Faz nascer uma prática, Que gera vida, Uma prática, Que muda e transforma, O meu dia a dia, Limpa a minha sujeira, Jesus, Limpa a minha sujeira, Porque quando eu estou tirando, Tudo que é velho, Talvez eu faça uma sujeira, Ao meu redor, E Jesus vem limpando, E fala, Ah, espera aí, Algo novo vai nascer, O verdadeiro, Constantemente é podado, As folhas velhas, Caem e dão lugar, Para as novas folhas, Deus não quer, Que ninguém aqui, Viva de modo artificial, Deus não quer, Que você fale, Pregue, Fale de ideias, Mas que você, Não as viva, Que você, Não as pratica, Jesus não quer, Que sejamos fariseus, Não importa, Quem você tenta ser, Quem você gostaria de ser, O que importa, É quem Jesus quer, Que você seja, Você pode ficar de pé, Os seus costumes, Vão revelar, A sua vida com Deus, Vão revelar, A sua intimidade, Vão revelar, A sua obediência, Quer ser alguém, De verdade no artificial, Então faça os costumes, Que trazem vida, Que fazem manutenção diária, Sabe, No quartinho, Eu tenho revelações, No culto, Eu sou desafiado, No GC, Eu sou confrontado, E no discipulado, Eu sofro os ajustes finais, Mas é Jesus falando, Fica tranquilo, Filhinho, Todo dia, Eu vou, Eu vou trabalhar em você, Todo dia, Mas para isso, Deixa o velho embora, Abandona os velhos costumes, Jesus não foi a toa, Jesus não passou, Uma vez, No monte das oliveiras, Mas como de costume, Ele foi para o monte das oliveiras, Das oliveiras, Como de costume, Ele fica sozinho, Como de costume, Ele fala para Deus, Deus, Me dá uma direção, Deus fala, Qual é a sua vontade, Você tem o costume, De fazer isso? Você tem o costume, De falar Jesus, Vem se revela Jesus, Se revela, Eu não quero mais ser eu, Quem eu sou, Quando ninguém está vendo, Não quero ter uma vida artificial, Ninguém aqui é instrumento de decoração, Não, Jesus chamou você, Para ser uma plantinha bonitinha, De mentira, O que Jesus tem para mim, Para você, É verdadeiro, Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu, Ele não morreu por algo de mentira, Ele morreu, Esperando que eu e você, Cumpríssemos o plano, Manifestássemos o reino, Pregássemos a palavra dele, Nada disso é de mentira, Nada disso, Os costumes nossos, Ou eles agradam ao Senhor, Ou eles o desagradam, Eu quero que você busque, O seu coração, Falando Jesus, O que, O que eu ainda pratico, Que não te agrada, Quais são as minhas práticas, Quais são, Os meus costumes do dia a dia, Que não tem me levado, Para mais perto de ti, Mas que tem me afastado, Da sua presença, Que tem me tirado, Papai, Tem tirado o meu foco, Tem tirado, Papai, E o seu verdadeiro propósito, Oh Senhor, Em nome de Jesus, Vem se revelando, No coração de cada um, Papai,